Diga adeus ao esfregar. Rápido, limpo. A máquina de limpar o chão 3 em 1 Silvercrest. Lavar, aspirar e secar numa só passagem. Graças à função genial de pulverização de água na base de aspiração e de lavagem. E à escova motorizada potente. Até a sujidade mais resistente não representa qualquer problema. O ajudante de doméstico inteligente é ideal para as limpezas. Cerâmica, pisos duros e tapetes de pelo curto. E para que não sejam apenas os pisos a ficarem bonitos e limpos, o aparelho 3 em 1 conta com muitos extras. Como um filtro de poeira fina EPA lavável. Uma função integrada de auto-limpeza. Uma escova amovível. Assim como dois depósitos de água separados para um enchimento e esvaziamento fácil. O cabo extra longo pode ser facilmente armazenado no aparelho. Um resultado excelente que convence. O aparelho de limpeza de chão 3 em 1 Silvercrest. Exclusivo no Lido. Com a marca GS para uma segurança testada. O seu TioV para facilidade de utilização. Aprovação nos testes práticos quanto a substâncias nocivas e da resistência. E naturalmente com 3 anos de garantia. Lido. Mais para si.